Onde que é o gol aqui? Rodrigo Vem pra cá, ô galera, os capitão Vem aqui, ó, vem aqui na frente aqui, ó Vem cá, Cristalina, Girem, os trucos da Gentalha Não, não, vocês ficam aí, mano Só a PT Pro aqui, ó, isso Os caras não são Os núbios ficam atrás Chegou todo mundo, não dá Os caras não dá Aí, tá gravando, tá gravando, os núbios ficam atrás, por favor Olha o bicho, ele é mais núbio, cara Você tá gravando também, Pronto? Tô gravando Cadê o óleo bicho? Olha o bicho O gaiteiro Pessoal, pra quem não conhece aí, ó O óleo bicho é o da banda Alguém me... Pérola nega, mano É a banda dos gaúchos piados Pérola nega Alguém tira uma print e manda lá no grupo Óleo bicho é da print Os viados Cara, eu só acho que só dá pra matar, olha o bicho, fala Se não dá pra matar Deixa, cara, aí tá à vontade Que o povo vai ficar brigando entre eles Aí fica livre pra carregar o negócio Ó, os caras veio aqui, é burro de carga Só carregar Ah, meu Deus do céu Abra um negócio que Jesus amou Vou até tirar um print dessa tela que eu nunca vi Tela nova Agora vocês vão precisar do meu buffzinho, né? Ah, lá Tem um bagulho chamado Ali, ó Vai Ó, por que você tá diferente? Oxe É o morte, alfa Ah, é uma skin, nada a ver Ó, eu consigo atacar o Jiren Ó, já dá pra usar os buffs? Não, como é que funciona? Tem que cuidar, pelado Não, vai matar, matou já E agora? Vou ver rapidão E agora? É aqui mesmo, é aqui mesmo Eu posso te matar Ela nasce de novo Não, 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 não Vai abrir Peraí, calma aí, gente Tá, dá a sua barra pra galera aí Calma aí, galera Vocês têm que explicar Como que nós vamos fazer agora? O que que é? Nós vamos pegar a bola Quando o soltar o gol ali Nós vamos pegar a bola Tá, mas onde tem que levar essa bola? Pra cá? Ou pra eles? Aperta o atalho É, aí começou Bora, bora, bora Bora, bora Começou não, mano Começou Começou É o melhor não passa aí Não, protege eu aí Da cobertura, hein Ó, o negócio é a gente pegar a bola lá no meio Primeiro, não deixar isso pegar, hein Tem que apertar Tem que apertar um botão aqui Pra usar a magia alt Ó, ela tá caindo, hein É, ah, sei lá Alt F4 Alt direito Tá pegando? Pegar, pega a bola agora Eu tô pegando Que que você tem? Cadê os seis? Me protege, me protege, gente Quem pegou a bola? Quem pegou a bola? Eu tava indo pegar o cara Muita aí, mete aí, mete aí Agora pega alguém Foi batendo meu amiguinho aqui Eu tô com o plato aqui Não sei o que a gente tá fazendo Tô dando um rolê Mais perdido que tudo Pega a terceira skill Que teletransporta pra quem tá com a bola A D? A do relógio A do relógio Shift D Para ativar Shift D Você não tá com a bola Você não tá com a bola Tem que pegar a bola É, então não deu Defende eu, defende eu Eu não sei onde você é Aí, gente Ô, Jiris, você é do meu tio? Calaí, mata eu não Vou clicar aqui pra me ver as PT Porque eu consegui Entrega a bola Entrega a bola Entrega a bola Eu vou te proteger Entrega a bola Não, não, eu tô Colocando ela no meu futeu Defende aí Eu buguei, não tô atacando Defende aí, gente Eu apertei o negócio errado Não, eu tô atacando Mata Não deixa esmair Eu não sei usar Cacete Pô, fazer pra nós Ó, Jiris, metacor Jiris, você tá fazendo a bola lá Jiris, se tirar lá Aperta a tab E vê onde tá vermelhinho Se tirar lá Eles perder o ponto deles Ô, Jiris Defende lá Defende lá Que eu vou pegar Vou pegar a outra Vou pegar a outra Vou ficar aqui Ô, Flaus Vai lá que você é foda Deixa que eu defendo Eu não tô entendendo nada, galera Tem que pegar a bola, viado Eu tô vendo aqui, ó Pegando a bola Aí, ó Só pegar aí agora Pelo, você pegou a bola Não tem que não levar Cuidado, protegeu Protegeu, porra Protegeu, ó Ah, cara Você tem que me proteger Eu tava aqui na bola, véi É isso aí, ó É isso aí, ó Nossa Que peca forte da porra O meu não tá atacando Essa bosta Tu pegando a outra Defende ou ia, ó Tá, eu tô aqui Ó, tem um bicho matando ali Quem que é? Ah, o SM Cadê o SM, maldito? Vou congelar ele Vai, teleporte Gente, usa as skills especiais Eu não entendi ainda Como usa essas skills Eu também Cuidado, ó o cara O Jirã vem na outra guild Travei o plauto ali Mano, aí tá todo mundo junto, né, véi Agora que eu fui lembrar Um zoando o outro Seus bonitão Então cês tá aqui Porra, não deixa eu matar não, Alfa Deixa eu falar com cês Ó o cara que ele pega a bola Cê tá com a bola, pro Alfa E agora onde cê vai levar isso? Ah não, esse cara é a minha E o almo tá piscando vermelho ali, né, não? É que é eu É o almo tá piscando vermelho? Onde ele tem que levar a bola? Eu tô aqui Eu tô aqui defendendo Onde cê tem que levar a bola? Ó, life kill, ó, life kill Matei, matei, matei Ah, esse aqui é meu amigo Protege a bola, protege a bola Ah, onde tem que levar a bola? Fala pra mim Lá perto, torre Onde tá vermelho? Qualquer torre, qualquer torre É, qualquer torre Menos é que tá vermelho É O Guto não tá no Discord, cara Eu não sei Achei os cara aqui, achei os cara aqui, ó Aqui onde tá vermelho tá a bola Onde tá vermelho Vai, vai indo Vai vindo, vem vindo, galera Pra esquerda, esquerda Dá a bosta pra mim, olha o bicho Ah, não deu tempo Matei, matei, matei Matei, pode deixar, pode deixar Dá um pute, mano, pra mim Morreu, morreu Ó, cadê a outra bola? Eu só tô vendo um ponto vermelho Mas tá com a bola Tô aqui, ó Aqui, ó Aqui é onde tá... Aqui, ó Aqui, ó Colocou a bola E agora? 2 a 0, hein Ó, o Girem, desculpa, o Girem Protege, protege, protege E agora, tem que fazer o quê? Esperar? Não Agora, espera, espera É, espera, espera Que eu tenho que ir com a bola Nato, os caras Pô, nós temos que defender Ela Nós temos que defender Ela debaixo também, gente Ué, deu 1 a 0 de novo É porque Alguém tirou a outra Porque alguém tirou a outra Vocês têm a... Guto, Guto, dá o buff Galera, vamos pra vermelho a defender Dá o buff pra mim? Aí, vai lá Defende lá em cima Que eu vou pegar aqui Tô indo pra vermelho a defender Vem comigo, Cláudio Peraí, tem um buff aqui Boa Agora vai, peraí Aí, Girem Tá lá no meio, lá Me ataca não Tô pegando a bola Me protege Me protege Me protege Chegando aí Beleza Tô na vermelha Deitou, deitou Direi no meio, deitou Ó, tem mais um MG, ó MG Matei Caralho, velho Ah, meu Deus Killer life Tem que falar pra desligar o hacker Eu tô protegendo a nossa bola Cadê? Pera o buff, mano Olha, não dá buff, cara Bugou, sei lá Que diabo Olha, não dá Não consigo Olha, ele fica dando o sol Aguarde Por que não, irmão Alguém me protege Não, não me ataca Não sou eu É não, é porque Quando eu tô andando Você tá me dando na outra guild Eu ataca sem querer Tem que apertar contra pra matar os caras Tecnicamente eu não precisava, velho Usa não Usa o relógio, usa o relógio Usa não Ai, ai, ai Peguei, peguei Pega a bola Ah, roubaram a nossa bola aqui, galera Cadê? Ele morre Peguei a bola O cara me matou A bola tá... Matou os três, mano Usa o relógio Pega a bola, pega a bola Pô, não aprendi a usar esses skills aqui, velho Como é que eu uso? Eu também não consegui usar, não Clica no skill que você quer usar Segura o shift e aperta E fica apertando com o botão direito Aperta shift, mano Ah, agora sim Tô lá no outro lado agora Pô, cara Nem os jogadores juntos, porra É isso, cabra É os cabra, mano Ah, eu tô com kit PVM Esqueci Ah, eu tô com kit PVM também Ah, corri e não me pegou Eles tão lá Vindo na porta Eu vou tentar usar esse negócio aqui Que eu não consegui Peguei a bola Shift Ah Ajuda eu aqui, caralho Ah, só pra nós Schifte-a aí agora Cadê o C? Shift-A e direito Botão direito Aí usa Cadê a cristalina e tá parado Eu tô tentando usar o negócio Ah, eu matei dois já, caralho Mas ajuda eu, bicho Ajuda eu Não tô vendo o C, ué Eu não sei usar isso aqui não, velho Faz hora que eu tô com essa porra aqui, cara Aí vai aparecer a skill, Thiago Vai pra dentro do nosso negócio Pegaram a nossa bola, galera Mas vocês não estão defendendo lá em cima? Não, roubaram a outra que nós tínhamos colocado Fica aí no começo Como que pega? Eu coloquei aí agora, como coloca? Corre, põe em outro lugar, fi Não vai, tô correndo Me ataca não, viado Tocam a bola, heart killer aí, mata ele, galera Esse daí, inimigo, matou Tão me batendo, vem galera Me bate não, olha o bicho Mataram, galera Desce, 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 desce um pouquinho Da onde eu tenho que levar a bola, cara? Ou em qualquer pedestal desse, Paulo O que é isso, cara? Calma, mano Ele morreu Tô conseguindo Vem aqui, vem aqui, traz aqui, vem aqui, traz aqui pra alto aqui, pra alto aqui, vem Pra alto, cara Tá muito quebrado, cara Tá muito quebrado, não tem como Aqui, reta aqui, 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 reta aqui Vai devagar, cara, que você corre que eu não corro Aqui, ó Põe aí Pode colocar Protege eu, fica aí Pelo amor deus Ó, o cara vindo, ó, o cara vindo Tô congelando ele, ele não vai vir não, não vai vir não Segura, 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 tá quase Morreu, morreu Fiz uma zé Fiz uma zé Tá fazendo mal que você tava matando, viado Ah, foi mal, eu cliquei aqui pra ir atrás do cara que tava com a bola e deu o seu Ó, galera, isso aí, cara Tá quanto? Ah, sei lá, fica só uma zé essa porra, nós levamos uma bola ali, carregou Ah, que ele perdeu a outra Se você não proteger, você perde Ah, tem que proteger a nossa Tem que proteger a nossa Ó, tô pegando a bola, vai, defende Pega a bola, ó, pega essa bola Tô pegando aí, me mataram já Tá, matei a galera aí, mano Ah, legal, isso aí, velho Vou pegar, tô voltando a pegar a bola Ó, alguém perde É, isso aí, deu nóis, ó Proteger, proteger, eu tô pegando a bola Tô tô na metade, velho Pega a bola aí, ô, Rogério Pelo amor de Deus Cuida, cuida disso, galera Tem cada um em uma saída Onde que eu levo daí? Vamos ver Você tem que levar na torre Na torre pra cá Aqui, ó, pega a bola aqui Ah, não, vamos bater, vamos bater Ah, o gireiro tá ali, velho Eu peguei a filha Defende, ó, se defende, ó, caralho Nossa senhora Deu nem tempo, né Vou lá proteger a nossa Pra ela não perder Eu não tô, queria usar essas marcas Até perder, né, galera Outday, outday, ó Se chegar onde o cara tá, aí, ó Aí, ó Ó, tão pegando nossa bola aqui, galera Mate ele aí, mate ele aí, mate ele aí Matei Ó, tão olhando o Reflect Pegar nossa bola Usa o relógio aí, ó Caralho, na moral Quem dividiu os times aí, cara Pelo amor de Deus Quem dividiu o shame? Ah, vai lá, mano Ô, ele tá de brincadeira, meu Eu tô pegando uma bola aqui Tem uma no chão Não dá aquilo aqui na torre Esse evento é engraçado, mano O que agora? Olha ele Eu cheguei a dar o T-Tab E não consegui usar essas magias É o bom Todo mundo me deu hit kill, pô Tem como Correu Pega a bola Ih, pega a bola Fudeu agora Corre, mano O cara tá aí, velho Tá o dof, dá o dof Matei, matei, matei Matei Peguei, peguei, peguei Agora deixa em qualquer lugar Perto do nosso esconderijo Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo lá pra baixo O cara tá vindo nas minhas costas Renegão, nas minhas costas Nas costas, nas costas, galera Aí, mata Vou colocar a bola aqui Vem, vem, vem Vou colocar a bola aqui, ó Coloca a bola aí Coloca a bola aí Coloca 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 Olha, eu tava colocando também Mas não deu tempo Você fez Agora vamos proteger, galera Protege Não vamos perder a nossa bola ali Tá aqui Defende lá em cima, Rodrigo Quanto tá? Deixa eu ver Ô, o Rodrigo tem que defender aqui, ó Fica em cima Beleza Só o nosso BM aí que tá demorado Podia dar um buffzinho pra nós Pega, Thiago Pega essa aí, Thiago Vai que eu vou te proteger Tô pegando Eu não sei onde tá o nosso Eu vou descer Já tá Os caras chegando Chegou, chegou Nós dois Nós dois Tá pegando, Thiago Tá pegando, Thiago Tô pegando Mais um pouquinho Peguei Vamos descer Eles tão aqui Tem que pegar aqui Pega a bola A bola parada A bola parada Peguei, peguei Pô, não é possível Aqui nas costas, Matou Esse Rafa é cheio das graças, meu É que eu não usava o estilo de reino Agora nós perdeu a bola Porque nós Gente É só guardar as esquil Eu não sei usar essa disca Tá mesmo, é chico Aperta shift é a magia que você quer, velho Se você apertar shift D Que tem um reloginho Você cai do lado do cara Que tá com a bola O shift A é a proteção Shift D O que que é isso, velho? A bola, mas se não tiver Ninguém com a bola Não vai dar Cara, esse cara Tá com o hack, mano Não, você tem Tá com o hack Eu já falei pro Rodrigo Falar pra ele desligar, velho Olha, bicho, tu vai ficar, mano Dá o buffet pra nós Acho que acabou Tá dando mensagem Muito louca Aqui no gol Hacking, velho Nós tava matando ele de boa Agora o cara tá Deus livre, cara Porra, isso aqui vai ser hack Foi mal, foi mal Me assusta, não Cadê a bola? Cadê a bola? Vem comigo Eu matei um aqui Então coloca a bola Foi mal, Claudio Olha o cara Desgraçado Olha aí, olha os carinhas Ele deu o teleporte da bola Olha a cristalina Beleza? Sou eu Porra, simplesmente não dá Não tem como Agora que eu apreço Senão todo mundo Vamos lá pegar a bola do meio Pra nós fazer dois pontos Esquece a outra A gente tem que sair Com a bola do meio Na frente Eu tô meio perdido ainda Eu vou defender a torre Lá embaixo E quando você estuda Pega a outra bola Então vai Não precisa, só É só nós pegar a bola Não é não Se você tem Dá um pouco pra nós Boa Pega lá, Thiago Pega a bola Que eu vou te proteger Atacando de longe Encosta aí Pega a bola Tô pegando Eu vou te achar, mano Com a azul agora Acho que é ali, mano Só pode É aqui, galera Tô pegando a bola Vem ajudar Tô aqui Tô aqui te proteger Protege, protege Protege, protege Tô aqui Chegando Ó, a gente vai descer pra baixo Tá, Ladinho Não, não tem como Pegou até agora, não, Thiago? Demorando demais Pega ela e corre, filho Peguei Pega, Thiago Corre então, filho Não tá pegando, velho Não sei porquê Pega você Peguei, peguei Vem descendo Vai descendo Vou tentar matar o maluco aqui Tem um bem aqui, ó Beleza Matei, matei Peguei a bola Pode pôr Põe aqui, ó Aqui, ó Você passou Me protege aqui, moço Tô indo Ficou parado, velho Ó, o cara dando teleporte em mim Meu Deus do céu Me protege Que senhora, tô matando Morrei, já matei ele Vai matei ele Matei ele, pronto Vou pôr a bola, me protege Vou pôr a bola agora Tá vendo? Se vocês não proteger, não adianta nada Matei também Colocar na bola, protege Caralho, já usa o relógio Usa o relógio, não deixa eles Tava gravando aqui o bagulho Já acabou os 10 minutos Pronto Pôr 1x0 de novo, mano Por isso Vocês tá aí na ideia do Rodrigo Vocês tem que defender também, caralho Senão não adianta Então eu vou pro todo o teste de trabalho Eu acho que não tem jeito de defender Se eles tirarem, aí perde o ponto Se vocês tirarem, aí perde Não importa com 10x0 Se eles tirarem as 10 e eles fazerem um ponto Ficou 1x0 pra eles Acabou Caralho, velho Aí, na moral Tá muito desequilibrado o time, cara Absurdo Tava, tava Nossa, meu, parece só elfo O único que não me dá hitkill aí Eu olho o bicho O resto me dá hitkill Eu vou jantar, galera Falou Falou É, ô, da hora, gente Curti, mano Só que eu não Acho que eu usava as magias Porque eu ficava apertando tudo Uma hora usava Ah, tá bom Eu só fiz 11 pontos Que bosta Vou sair fora já, né Pode sair? Pode, pode Pera, eu acho que já ganhou o prêmio Aperta o K aí Ver se ganhou os prêmios Prêmio Ah Ah, eu ganhei um monte de tranqueira aqui Ah, vou esperar Ah, filha da puta Tá me matando aqui Ah, o cara me matou Tô matando Vocês tudo O preto aqui, ó S.Dev's Cray Tá chovendo aqui Ih, ficou tudo preto Até tirou um print desse preto Bugou, mano Bugou legal, hein Saiu sozinho Vai vizem Surpreendendo nós, hein Mais uma vez Falou em, tá bom Pô, esse evento é legal Pega agora pra quem, né O que que esse jarro faz? Dropa a joia Só jogando no chão? Uhum Nossa O charro não sauda não, velho Continua preso aqui nessa porra Dropa uma life Nossa, todo esse tempo Uma life Gente, valeu aí, viu Oh, valeu, mano Rapaz Valeu, galera Foi bacana demais Valeu, valeu Legal, legal Foi? O próximo tem que distribuir melhor Pra todo mundo ganhar É Mas é por enquanto É mais pro pessoal ir conhecendo Dá pra fazer Dá pra fazer 20 fixos Cada semana Cada dia ganha um Um dia ganha outro No dia ganha outro Dos pontos da agenda Se eu chegar na fase Eu vou fazer o O mirro Fizemos Puxei, mano Se eu tivesse chegado um pouquinho antes Eu tinha entrado lá Acho que eu cheguei a ver vocês entrando no mirro Eu cheguei Tá 40, né Começa Vai ter 30, acho que é Mas no próximo a gente distribui certinho Que tem que tá todo mundo ali Já de começo Pra poder distribuir Senão você não sabe Quem que vai tá Pra te pegar Joga no chão Que cai uma life, mano Que life, Fiz? Tá doido Aqui é o papai Que caiu from harmony Melhor ainda Queria uma brez Brez é bom Passou Mas mesmo com toda a diferença de time Vocês ganhavam só de 1x0, viu? Não, não é só matar, não, mano Não é só matar, não É uma absurda a diferença É uma absurda Se eu teleportava o cara levando a bola Começava a ritar e não matava É ridículo Mas tem que usar o Imunidade a dano físico Aí você aguenta mais Imunidade a dano físico Eu tava usando toda hora imunidade, velho Eu não sei Eu tava usando Também, cara Eu tava usando só a imunidade Aquela de... A letra D lá Eu caí do lado do cara da bola Eu clicava em tudo Lá não sei se eu... E aí